Bom dia, crianças! Vamos lá fazer mais uma questão de vestibular de química. Presta atenção! Nessa questão aqui do macro da OEAS 2017, olha só, os componentes de uma mistura homogênea formada por cloreto de sódio, que é o sal comum de cozinha, e água, eles podem ser separados por... Vamos lá, gente! Lembra da aula de processos de separação, todos aqueles processos direitinhos que a gente deu uma olhada? Qual é o processo mais adequado para você separar essa mistura de cloreto de sódio e água, que é uma solução homogênea? Presta atenção! Alternativa A, ele fala o quê? Imantação! Gente, imantação é a mesma coisa que o quê? Separação magnética! Lembra daquele exemplo do livro de vocês, que tem uma vasilha com areia e pedaços de ferro? E aí, quando você encosta um imã, ele consegue o quê? Separar o ferro dessa areia. Então, ou seja, imantação vem de imã. Tentem pensar num imã separando ferro, ou seja, metais condutivos, de um outro material, certo? Nesse caso, cabe aí para separar sal de água? Não! Não cabe! Então a alternativa A está errada! B, destilação simples! O que é destilação simples? Gente, vocês pegarem uma panela com água e vocês botarem a água para ferver e nela tem sal, sabe aquela água que vocês usam para cozinhar macarrão? Então, se toda aquela água vai fazer entrar em quê? Em ebulição, ela vai virar vapor. Se você tiver uma superfície mais fria, ela vai bater e condensar. E aí, com o tempo, toda aquela água que estava evaporando vai virar líquido e cair em outro recipiente, caso você monte um sisteminha bonitinho para poder separar. E aí, com o tempo, vai ficar o quê? Só o sólido, que é o sal. Então, gente, a melhor maneira de fazer a separação disso é através de destilação simples. Então, a letra B está perfeita. Decantação. O que é decantação, gente? Decantação. Sabe quando você pega aquela garrafa, vocês já foram para um banho, e aí vocês jogaram aquela terra para cima da água e ela fica boiando? E se você deixar a água quieta, todo aquele sólido vai se acumular no fundo? Isso é decantação. É o sólido, ele decanta. Ou seja, você consegue separar aquele líquido daquele sólido, simplesmente deixando a solução parada e deixando aquele precipitado se acumular no fundo. E nesse caso, não cabe aí também, por causa que é uma substância homogênea. Centrifugação. Também não. Centrifugação é aquele processo em que você vai girar aquele componente, aquela substância, aquela mistura, né? E aí você vai separar os componentes presentes ali por densidade, usando o quê? Força centrífuga. Então, não vai dar para fazer isso também com água e com sal. E filtração simples também não cabe, gente, porque se você pegar uma solução de água com sal, numa proporção certa, homogênea, e passar por um filtro, vai continuar passando do mesmo jeito, você não vai conseguir separar o sal dessa água. Então, a alternativa melhor que satisfaz essa questão é a letra B, destilação simples. Fácil, lindo e maravilhoso. Meninos, espero para vocês na próxima questão para a gente resolver, tá? Um abraço.